Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Emily Raup e no vídeo de hoje eu trouxe três ideias super fáceis e bem baratinhas com o tema do Dia Internacional da Mulher. Gente, o Dia da Mulher é um dia super especial, não que todo dia não seja, mas 8 de Março é o dia oficial para a gente estar presenteando todo mundo que a gente ama. Então eu trouxe essas três lembrancinhas super fáceis e mega baratinhas. Eu espero muito que vocês gostem e se vocês já gostaram e que vocês estão vendo, já tasca o dedinho no like, se inscreve aqui no canal e vamos lá assistir todo esse vídeo. Então, gente, para a primeira dica, a gente vai precisar dessa impressão que eu vou deixar disponível no link aqui embaixo ou nas minhas redes sociais. Então eu recortei tudo como estava no desenho. Agora eu vou vincar. Gente, eu fiz assim manualmente mesmo, mas se vocês quiserem com mais precisão dá para fazer com a régua também, tá? Mas foi super tranquilo assim, só com os dedinhos mesmo. Agora eu venho com essa fita dubla face e vou colar na minha lateral para a gente estar fechando essa caixinha. Gente, é super fácil de fazer a montagem, tá? A gente vai colar a lateral e agora eu vou botar mais fita ali no fundo para a gente estar fazendo o acabamento de baixo que ele é montadinho ali, ó. Se vocês verem, ele vai se encaixar. E tá quase prontinha a nossa caixinha. Agora eu dei uma apertadinha com a tesoura. E ficou assim. Agora você pode colocar o que você quiser dentro. Gente, eu coloquei dois bombons, mas pode ser balinha, pode ser algum presente especial. Então aí vocês podem estar usando a criatividade. E é só fechar e é só encaixar super, super fácil. Aí pra ter uma mensagenzinha eu fiz assim, feliz dia da mulher. E colei com uma pérolazinha. Com fita dupla face. Gente, eu tava pensando em fazer um furinho com furador, deixar penduradinho e tal. Mas eu sempre faço desse jeito. Então hoje eu quis fazer diferente. Então eu colei na caixinha. E fiz o acabamento com essa pérola. A gente vai dizer que não ficou super fofo pra gente presentear aí todas as mulheres. Mas nesse dia tão especial. Eu amei, gente. Se você já gostou, já deixa o like aí no vídeo e comenta o que você achou. E pra segunda ideia, gente. Eu imprimi esse oito. Que eu mesmo decorei ali. Tingi ele e tal. Recortei. E agora eu vou vincar com os dedinhos também. Depois de vincar, eu vou tá colando. Só a parte de cima do nosso oito. Com a fita dupla face também. Gente, essas dicas são super fáceis. E só alguns produtinhos baratinhos. Com os produtinhos baratinhos. Fita, impressões. Então aí dá pra fazer em grande quantidade e presentear todas as mulheres. Aí eu vou colar bem certinho as duas partes bem retinho. E tá pronto o nosso oito. Aí pra essa dica, eu acredito que fica mais legal somente o bombom. Mas, né, vocês podem dar uma olhadinha aqui o que vocês acham. Então eu vou colar com a fita dupla face esse bombom. E já tá quase pronta a nossa segunda ideia. Gente, pode deixar assim, né? Ou então fazer mais um acabamentinho ali como eu fiz. Eu dei mais um toquezinho especial. Fiz esse lacinho com uma fitinha que eu tinha por aqui. Botei uma pérola. E também escrevi ali embaixo de março, né? Então oito de março. E pra terceira e última dica que é super fácil. Eu mesma fiz esses corações com essa frase que eu escolhi na internet. Recortei tudo. E agora é só colar atrás. Um bombom, um prestígio, uma gominha. Então essa daí pra mim é a mais fácil de todas, gente. Me contem nos comentários o que vocês acharam. Então eu colei um prestígio em um. Colei uma gominha no outro. E também fiz dois furinhos e passei um pirulito, gente. Olha que legal essa ideia. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, tasca o dedo no joinha e deixe esse botão bem azulzinho. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e já se inscreve no canal e ative o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. E também me segue no Instagram que eu vou deixar aqui embaixo. E comenta qual das três ideias que você mais gostou, que eu adoro quando vocês comentam. Eu vou lá curtir o comentário de vocês. E vou deixar aqui no card os vídeos anteriores que eu postei aqui do Dia Internacional da Mulher. Tá bom, gente? Então é isso. Um super beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!